Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de assembly para microcontroladores PIC. Sabemos que a família PIC16F não tem um comando para inverter diretamente um bit. Por exemplo, a família dos microcontroladores MCS51, que estudamos no sábado, os 8051, tem uma instrução que inverte um bit discreto. Mas a família 16F não tem. Então temos que fazer uma outra sacada, uma outra estratégia no código para tornar isso possível. Inverter um bit discreto ou inverter um pino de saída. Você quer inverter um pino de saída específico? Vamos demonstrar como fazer isso na aula de hoje. Segura aí! Se cadastre em nossa loja online, wrkids.com.br Muitos produtos, kits de desenvolvimento, inclusive o Paradoxos Pepto, que utilizamos em atividades práticas aqui do curso. Acesse, confira, tem certificados de nossos cursos online também, wrkids.com.br Estamos aqui no MPLAB com o algoritmo da aula de hoje. Aí você verá que é importante conhecer eletrônica digital para trabalhar com microcontroladores, como sempre mencionamos em nossas videoaulas. Eu tenho o código desenvolvido para o PIC16F628A. Todas as linhas aqui você já conhece. O que eu fiz aqui foi adicionar o define, saída 1, no port B,1. O RB1 eu chamei de saída 1 e uma saída 2 no RB4. Eu escolhi o RB1 e o RB4 para demonstrar para você que o algoritmo de inversão funciona. Vamos trocar o nível lógico apenas do RB1 e apenas do RB4. E aí temos duas constantes que eu chamei de maskRB1 e maskRB4. São máscaras que vamos aplicar nestes dois pinos. Então eu coloquei aqui em binário para você entender. Com o comando equal, igualamos a nossa constante. O RB1 é o segundo bit menos significativo, está em 1. Coloquei 1 aqui. E o RB4 é o bit menos significativo do nibble mais significativo do port B. Ambos os pinos que eu pretendo alterar eu coloquei em 1 aqui. Apliquei a máscara em 1 apenas neles. Você verá por que ali no loop infinito. Registradores de uso geral T0 e T1 para uma rotina de delay. Vetor de reset, de interrupção e inicialização. Coloquei todo o TreesB como saída. Desabilitei os comparadores e fiz um clear file port B. Todo o port B inicia em 0. E aqui está o loop infinito do nosso código. Logo abaixo temos a rotina de delay. Um cálculo para um delay de 500 milissegundos. Isso tudo já ensinamos. E aí aqui é o final do código. No delay vamos aplicar a máscara. Então vamos jogar no work, no registrador de trabalho, a máscara pertinente a RB1. E aqui está a sacada. Vamos fazer uma operação XOR, work file. Faço uma short entre o work e o port B. Portanto, o valor atual do port B, operação lógica XOR, entre o valor do W, que será o mesmo valor da máscara de RB1, pois movemos este valor para o W antes, e atribuo ao port B. Na próxima linha, o bit pertinente a RB1 será invertido, porque a lógica XOR faz isso, ou exclusivo. Então vou colocar aqui como comentário, para você entender melhor. Imagine que a nossa máscara de RB1 é aquele valor lá binário, tudo em zero, exceto o bit referente ao RB1. Após a instrução de mover literal para o work, o registrador de trabalho terá este valor. Então o work terá este valor, o valor da minha máscara. Isso tudo binário, certo? Depois disso eu vou fazer a XOR, e aí eu faço a XOR entre o port B e o registrador de trabalho. Vamos supor que o port B, neste instante, tenha o valor binário tudo zero, que foi como iniciamos o nosso código. Tudo zero binário. Então, a XOR será feita com o valor 1 no RB1. Eu aplico uma XOR. Sabemos que o O exclusivo da eletrônica digital, toda vez que as duas entradas, imagine uma porta XOR mesmo. As duas entradas são diferentes, a minha saída é igual a 1. É verdadeira. Quando as entradas são iguais, a saída é falsa. E aí, como temos todas as entradas, eu vou escrever aqui resultado, certo? Isso é após a operação XOR entre o registrador de trabalho que contém a máscara e o valor atual de port B. Após a XOR, eu faço uma XOR bit a bit entre os registradores. Então, como é tudo zero, tudo igual, a saída é falsa, exceto aqui, que será diferente. Por isso, vai inverter a minha saída. Ou seja, a saída é verdadeira. Após a XOR. Ou seja, o port B que iniciou tudo em zero, ele agora tem 1 neste bit aqui. Aí, imaginem que vamos fazer o procedimento novamente e eu vou fazer uma XOR aqui com a minha máscara de novo, que é este valor aqui. Qual será o resultado da operação aqui neste ponto? Será a inversão, se você já enxergou. Vamos separar aqui para você entender. Então, eu faço a XOR aqui e eu tenho todos os bits iguais entre si. Óbvio que aqui agora é 1 e 1, mas eles são iguais. Ou exclusivo. Quando as entradas são iguais, a saída é falsa. Por isso, é tudo zero. E aí, na próxima vez que passar a XOR, eu tenho esta mesma máscara ali. Vai inverter de novo. Apenas aquele bit vai ficar verdadeiro, pois serão diferentes. Ou seja, a XOR é uma espécie de inversor controlado. Eu posso fazer a mudança de bits específicos a partir desta operação. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu envio a máscara de RB1 para o work, faço a XOR entre o work e o port B e salvo. Em port B, eu tenho a inversão daquele único bit. Da mesma forma, a máscara de RB4 eu inverto e atribuo ao port B. Será que funciona mesmo? Vamos fazer um debug rapidinho aqui. Projeto, make. Estou compilando o código. Tudo certo. Vamos fazer aqui debugger. MPLAB sim. E aí, vamos dando steps até o loop infinito. E vamos pegar aqui. Visualizar o watch. E já está aqui o port B. Port B em binário. Então, observe que o port B está todo em zero. E aí, após a XOR com o work, só o RB1 fica em 1, pois inverteu por causa da operação XOR. Eu vou dar um step out, aliás, step over aqui, para pular a nossa rotina de delay. E agora, vamos ver o RB4 mudando. Step, mais um step. Só o RB4 foi para 1 e eu preservei o RB1. Step over, volto para o loop infinito. E agora, eu vou inverter apenas o RB1. Apenas o RB1 vai ficar em 0. Confira aí. Step. Só o RB1 foi para 0 e o RB4 se manteve. Step over para desviar da rotina. Vamos dar um step. Agora, só o RB4 vai para 0. E eu reiniciei o ciclo. E assim por diante. Agora, só o RB1. E ele vai fazendo isso aí. Vamos ver isso funcionando agora na prática, na Paradoxus Pepto. Vamos ver no osciloscópio os dois pinos trocando a cada 500 milissegundos, pois eu tenho um delay para conseguir enxergar isso na prática. Então, essa temporização é necessária. Vamos conferir. Venha comigo! Estamos aqui na bancada com a Paradoxus Pepto já ligada. 12 volts da fonte de bancada entrando aqui na Mais VS. Esse kit você adquire em nossa loja online. Conectei as ponteiras do osciloscópio direto aqui em RB1 e RB4. O canal 1 está em RB1, o canal 2 está em RB4 e o código já está gravado aqui rodando. Vamos verificar, então, as formas de onda no osciloscópio. Veja aqui. O osciloscópio mostra o sinal de RB1, a nossa saída 1, e o sinal de RB4, a nossa saída 2. Interessante de observar que os sinais ficaram em quadratura devido à configuração do nosso loop infinito. E está funcionando, estamos controlando de forma independente dois pinos de saída. E este procedimento você pode utilizar em outros PICs da família 16F, 12F, as famílias de 8 bits dos microcontroladores PIC. Agora você sabe como inverter bits discretos. Você pode utilizar isso para bits específicos de registradores e também os pinos de saída. Você pode expandir e controlar qualquer uma dessas saídas aqui de forma independente, aplicando a máscara e passando a operação XOR. Deixe seus comentários aí na descrição do vídeo sobre o que está achando do curso e também com suas dúvidas. Esse foi mais um vídeo do seu curso de Assembly para microcontroladores PIC. Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Aqui tem vídeo todo dia, cursos, projetos, tutoriais, muito conhecimento gratuito para você. Muito obrigado pela audiência de sempre e nos siga em todas as redes sociais. Aquele abraço e até a próxima!